No alto da Serra do Catolé, bem aos pés da estátua do Patriarca do Nordeste, está localizada a comunidade São João Batista, espaço que há uma década cedia o Natal Solidário das Crianças do Bairro Orto. Começamos com o desejo de fazer a alegria das crianças de nossa comunidade através de presentes, brincadeiras, envolvendo toda essa alegria e envolvendo também outras pessoas que pudessem, nesse período de Natal, que é um tempo de solidariedade, de partilha, partilhar também com essas crianças. Lanches, doces e uma infinidade de brincadeiras fizeram parte da programação especial preparada para os pequenos. Com tantos atrativos, não era difícil encontrar múltiplos sorrisos. Eu brinquei nessa tarde, fiquei feliz, brinquei com meus amigos, me investi muito. O resultado alcançado é fruto de uma preparação de aproximadamente dois meses. Ao todo, foram 600 brinquedos arrecadados. E todas as crianças que vieram aqui, voltaram para casa com presente. O que você ganhou de presente? Quero a cabeça. Você gostou do seu presente? Aham. Eu achei legal, estou feliz. Eu brinquei de pula-pula, comi, ganhei presente e vou para casa feliz. Eu ganhei o Hulk, o incrível Hulk. Eu ganhei um carro. E ficou feliz? Sim, eu não vi a hora para ganhar. Ana Maciel é uma das 30 pessoas que trabalham de forma voluntária na ação. Para ela, basta apenas um gesto para já se sentir totalmente recompensada. Nossa gratificação é em si a alegria das crianças, ver a felicidade no olhar delas, elas mesmas agradecem a gente. Na vida paroquial, ações como esta também são uma forma de exercitar a caridade e uma oportunidade de anunciar com boas obras o Evangelho, como tem pedido o Papa Francisco. Dentro da realidade natalina que nós vivemos, cada comunidade, cada paróquia, sempre se volta para as ações como esta. E tudo isso nos envolve nesse espírito natalino, que faz também com que a gente desperte em cada pessoa, sobretudo nas pessoas que hoje tem tanto, e pensar também naqueles que não tem nada. De Juazeiro do Norte, Ceará, Nayane Moreira para a TV Mãe das Dores.